Vou chamar o meu benzinho Com amor e com carinho E o meu grito de Tarzan E nem tão pouco me importa Ah, se quem me ouve vai acreditar em mim E o telefone é tão fora de moda Não vejo hora de ouvir seus gritinhos pertinho de mim Seja em Memphis ou Liverpool Cachoeiro de Itapemirim Eu fico olhando pra esse céu azul Fico pensando o que será de mim Sem amor e sem carinho E o meu grito de Tarzan Ah, se quem me ouve vai acreditar em mim Ah, se quem me ouve vai acreditar em mim E o meu grito de Tarzan Cachoeiro de Itapemirim Eu fico olhando pra esse céu azul Fico pensando o que será de mim Sem amor e sem carinho E o meu grito de Tarzan Sem amor e sem carinho E o meu grito de Tarzan E o meu grito de Tarzan